Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Serreplandas. O assunto do vídeo hoje será sobre... A erva caveira, ou solideu, pertence à mesma família das hortelãs e do alecrim. Ela adquiriu o seu nome devido às suas flores, que têm uma forma de caveira humana. A planta atinge até 50 centímetros de altura e é encontrada, sobretudo, perto de água ou em florestas pantanosas. Ela é uma erva relaxante, pode ser usada para reprimir medos, ansiedade e nervosismo. A erva pode ser bebida como chá, que dá uma sensação de relaxamento e pode ser usada como opício ou em benefício da meditação. Como essa erva não altera o poder intelectual ou a concentração, ela também pode ser usada para reduzir a ansiedade em alturas de, por exemplo, exames. Além disso, a solideu pode ser usada para aliviar, dentre outras coisas, dores de cabeça. Um aviso sobre ela. Ela não deve ser misturada com medicamentos ou tranquilizantes. É bastante forte e isolada. Ainda não existe estudos muito eficientes sobre a sua eficácia na saúde. Agradecimentos. Agradecimentos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.